Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bom? Sabe onde estou? Estou aqui, no Parque da Jaqueira, né? Hoje no passeio do seu amigo Givanilson Berg, vou mostrar para você como está o clima Nesse momento é 4 horas da tarde, né? Você vai ficar atualizado, você que vem aqui ao Pernambuco, né? Vem aqui para Recife, vai ficar atualizado agora com Givanilson Berg, certo? Vamos lá, passei pela cidade, é aqui o seu dos bairros mais nobres, pois é Aqui do Recife, que é o bairro da Jaqueira, né? Pois é, isso aqui é um parque que frequenta muitas pessoas de bem, né? Pessoas ricas, pois é Mas lembrando que esse parque aqui é para qualquer classe de pessoa, né? Qualquer um pode frequentar Sei que muitas pessoas ficam com esse receio, com essa dúvida de vir a esse parque Mas pode vir a esse parque, né? O parque aqui é para todo mundo poder vir e curtir com a família, né? Aqui é bom que tem segurança, isso que é o mais melhor desse parque Hoje no caso é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024 Chegamos na Rua do Futuro Vamos passear um pouco pela Rua do Futuro Tendo que prestar atenção nesse trânsito Se não posso ser atropelado O pessoal passa na frente mesmo Passou bem aleatório Conhecendo a cidade, né? Cidade linda do Recife Sei que você está com saudade Ele está saindo lágrima aí nos teus olhos A sua direita aí no caso vende sucos, né? Naturais Frutas Vende milkshake Vende CDs Aqui a minha esquerda É um restaurante Mais para frente tem uma livraria já queira E é restaurante também, né? A minha direita também tem Uma loja que vende suplementos, né? Se você quer ficar é forte Opa No caso estou cruzando a Rua Antenor Navarro Se você tem muito dinheiro, né? Aqui é uma área ideal para você, né? Pois é Uma área que tem muita gente rica aqui O pessoal aqui ganha mais de 4 mil, 5 mil reais Pois é O preço Parece que é o mínimo, se eu não me engano É, o mínimo, né? O seu salário O aluguel aqui eu acho que deve ser mais de 1.500 por aí É mais de um salário para o aluguel De um apartamento De uma casa, né? Ele está fechando Será que dá tempo? Deve uma acelerada a ver A Avenida Doutor Malakia Aquela que eu cruzei ali atrás Daí está aqui a 1h 1h15 Tem esse ponto já o sol Já E vai olhando aí o vestimento das pessoas, né? O estilo das pessoas São totalmente diferentes, né? Cada baile tem um vestimento diferente com as pessoas Pois é O pessoal desse bairro aqui ele conhece O pessoal que é desse bairro O pessoal que é de fora ele se conhece também Tem essa questão aí A Rua do Futuro que dá uma ligação para a Rua Amélia Aí essa Rua Amélia já dá uma ligação para a Avenida Gaminor Magalhães, né? Você que vem lá da Zona Oeste Para a Zona Leste, né? Pela Rua Média, né? Se eu pegar a minha esquerda Eu vou chegar lá no bairro da Tamarineira Casa Amarela Ah, aqui é vendendo comida tipeita, delícia, de animais Na casa é a padaria, né? Ela tem vários lugares do Recife e região Começou a chuviscar, ai meu Deus Será que vai molhar a lente? Espero que não A gente já molhou Deixa eu ver Eita, caramba, já molhou já Até um respingo já Assaltaram o cara, foi? Não, cachorro Ah, beleza A pessoa que saiu correndo, sei o que Então assaltaram o cara Eita, caramba Tem respingo aí na tela? Tenho Até agora não Ah, a gente tem inglês Você quer aprender inglês, né? Torre Cordeiro Direita, Espinheiro Seguindo em frente É a rua Alberto Paes, olha, né? Essa é a minha direita Olha o marido ali, olha Amarrando o cadastro da esposa Tudo tem da esposa Eita, aí gosta da esposa, não Tá apaixonado Vontade de pegar aqui direto, cadê? Melhor de hoje que está é o clima O clima tá bom demais A noite que vai ficar bom Porque vai ficar em 24 graus 25, por aí A minha direita Aflito com as amarelas Seguindo em frente Grusilhada e terra Eita, no caso, é a Avenida Rosa e Silva Na época do São João Eita, é só alegria, né? Com comida doce O pessoal aí tá aproveitando Tá comprando Dependendo do local também O preço é outro, viz Se no teu bairro Uma palmanha é seta ou seis de real Aí deve ser uns dez reais Ou doze, né? No caso é um shopping No caso aqui, tô no bairro de Espinheiro Pois é, é isso mesmo Eita bairro de Espinheiro Eita bairro de Espinheiro Tá vindo aqui pro Recife também, né? Sai de férias nesse tempo Aí que vai ver como sai o clima Nessa quarta-feira De junho de 2024, né? Tá um pouco meio escuro, né? Por causa do sol que já tá Quase se pôndo já Eita bairro de Espinheiro Falando no celular E andando em bicicleta E sem prestar atenção Ao seu redor Ele não acerta Olha a tua opinião sobre isso Se a gente também, assim, é... No carro, né? Seu automóvel pode não É perigoso À esquerda tem uma pracinha Deixa eu ver Tem que fechar toda a praça, velho Acho que vão reformar Mas não é ali à frente Porque aqui é a praça Eu tava enganado Por causa aqui eu tô na avenida Conselho de Rosensil, né? E a rua Dr. Bandeira Filho, né? Essa que eu sigo onde eu venho É que eu sigo em frente Eu vou seguir em frente Eu ia mostrar aquela praça ali Mas eu vou mostrar não Ela é bem interessante, isso Porque nesse momento tem pouca luz também E não dá pra você ver direito Eu vou seguir em frente mesmo Mas em breve eu venho nessa praça Pela contramão mesmo Eu saio tudo aí Aguardando Os ônibus Se eu for pegar Uber Pegar táxi Carro com o aplicativo Pronto No final do meio Ou então de embora O seu dinheiro, né? Aí não dá certo A mão que eu passei Não dá muito certo não Os carros vêm Eles entram ali É perigoso É perigoso É perigoso Se eu ver se não tem sinal Eu não tô vendo o sinal É, o carro diretando sinal assim Pronto Pode parar Ah, cheiro gostoso Cheiro bom Cheiro de Não sei se é um Um cofreio Um ciclete Que tem O senhorzinho aqui vendendo pipoca De água É isso aí É correria Caracinho legal Dá puxa aqui O capitão Passa aí Moradores de rua Né, velho? Então passa por aqui Por essa passada Morador de rua Tem Pessoas em situação De rua Está desligado A fonte da juventude Em frente da igreja Batista Da Capunda Vou atravessar Enquanto que ali O sinal está fechado Sozinho aí A senhorinha colocou aí o banco dela Está vendendo é Açaí parece Esse menino aqui Com a manhã Será? É, é bom manter Exaltar o preço da polmanha Vou botar Está quanto a polmanha? R$100 R$100 Essa aí é muito doce mesmo Ou não? Ah, faz o mínimo Com a manhã Gostei Gostei não Beleza Acho que eu vou comprar um Tá aqui, Robson Preste só a polmanha? É, quero falar Outro peixe Outro? Essa daqui Essa daqui É, grato, o débito, não? Débito Vou ver para aproximar Está indo? Fui? Beleza Obrigado Obrigado, também Deu já? Deu Deu Acho que eu vou começar Eu comprei a polmanha Olha lá aqui Aqui tem uma pervida Fimoterapia, né? Parque Amorim Muitas pessoas do interior Vem cuidar da saúde Aqui no Recife A gente só saindo do trabalho Se expediente Vai passar o dia todo trabalhando A gente trabalha o que? Oito horas, dez horas, doze horas A pessoa faz extra, né? Vai ganhar um dinheirinho a mais Particularmente eu gosto demais Comida de milho E a polmanha grande Espero que não solteja palha Aí é complicado No topo mais nunca mais Tem lugar que é mais caro Tem lugar que é Sete pontos Oito reais Essa rua aqui à noite Meu Deus do céu É um breu total É muito escuro Do jeito que eu tô indo Eu vou chegar na Avenida Conda Boa Vista É logo aí à frente Eu vou seguir na rua Oswaldo Cruz A gente vem pela rua Oswaldo Fernandes Vieira De Doni tá aí A minha direita Secretaria de Saúde Além de mais o prédio Tem tanto prédio bonito Tanto prédio abandonado Do Recife Seria bom que eles Reformasse, né? E colocasse clínica Hospitais públicos Pra cuidar da saúde Do povo Não é não É melhor do que Terguer um edifício Fazer um hospital Essa é a minha opinião Né? Os prédios abandonados Que a prefeitura Tomou de conta Estão ali vendendo doces Chegamos na Avenida Ponte da Boa Vista Vamos por aqui mesmo Eita Avenida Que você já passou Passou muito por aqui Sozinho, né? Com a família Nos ônibus Pra que o pessoal aí Aguardando o ônibus Aguardando o ônibus Que você imaginar Você vai encontrar Aqui nessa área Tem de tudo Onde casa Onde fora Olha a minha principal Piquei Felipa Felipa Não, pai Valeu, pai Pode ser aquele beijo Pode ser aquela roça Só vendendo lá R$5,00 aí Com Deus Barato pra caramba Aqui cheguei No destino final Desse vídeo Eita Recife A tarde O sábio está se pondo A sua direita Você está vendo A rua da Aurora Aqui no caso Cheguei na ponte Do Artequilho, né? A ponte do Galo Da Madrugada, né? A famosa Aqui estou eu, né? Giovanni Osobergo Criador desse conteúdo De hoje, né? Dia 19 de junho de 2024 Comecei 4 horas da tarde Nesse momento Já é Umas 4 e meia, né? E realmente Com um pouco de chance Saindo de lá Até aqui O centro comercial do Recife Onde tudo acontece É aqui nessa área Aqui no caso Eu estou na divisa Entre a Conda Boa Vista E a Guararaba Acho que é essa daí Aquele abraço Gostou do meu passeio de hoje, né? Deixa aí o seu gostei Aguda bastante O trabalho do Diperg, né? Estou aqui para deixar vocês Sempre atualizados Não estou aqui para ficar famoso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau